Fala meus amigos, aqui do canal Momento Brega com Batista de Moraes, mais um artista produzido aqui pelo BM Estúdio e canal Momento Brega. A partir de agora você vai curtir o melhor show de sofrência do momento. Olha, e se você não bebe, dessa vez você vai beber, porque a sofrência é grande. Prepare o seu coração, porque a partir de agora, com você, ele, Nilton Limas. Nilton Limas, a paixão do Brega. Momento Brega e ponto final. Não posso ficar sem o teu amor, eu não posso ficar. Vem me socorrer, eu só quero você, eu só quero te amar. Sabe quantas vezes eu chorei? Confesso que perdoaria Tudo de errado que um dia você fez A minha vida bagunçou demais No dia que você foi embora Na hora que você virou as costas e nem olhou pra trás O dia que você foi embora Na hora que você virou as costas e nem olhou pra trás Oh, 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 oh O dia que você foi embora e nem olhou pra trás O dia que cê foi embora e nem olhou pra trás O dia que cê foi embora e nem olhou pra trás Não posso ficar sem o teu amor, eu não posso ficar Vem me socorrer, eu só quero você, eu só quero te amar Sabe quantas vezes eu chorei, confesso que perdoaria Tudo de errado que um dia você fez A minha vida bagunçou demais O dia que cê foi embora, na hora que você virou as costas e nem olhou pra trás A minha vida bagunçou demais O dia que cê foi embora, na hora que você virou as costas e nem olhou pra trás O dia que cê foi embora e nem olhou pra trás O dia que cê foi embora e nem olhou pra trás O dia que cê foi embora e nem olhou pra trás Oh, 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 oh Eu queria que ela soubesse, a dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava, nos meus braços e não ia embora As juras que ela me fez, com certeza ela já esqueceu Brincou com o meu sentimento, e agora quem sofre sou eu Te dei todo amor que eu tinha pra te conquistar Por jamais eu pensei que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou, minha querida Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou, minha querida Eu queria que ela soubesse, a dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava, nos meus braços e não ia embora A vida que ela me fez, com certeza ela já esqueceu Brincou com o meu sentimento, e agora quem sofre sou eu Te dei todo amor que eu tinha pra te conquistar Por jamais eu pensei que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou, minha querida Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou, minha querida Newton Limas, a paixão do brega Momento brega Momento brega Sucesso Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso que chorava De saudade de você Eu confesso que chorava Eu confesso que chorava Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa que não sobrevivi Mas só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Eu amo você Eu amo você Newton Limas, a paixão do brega Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Meu amor, me arrependi De ir pra longe de você Coisa que não sobrevivi Coisa que não sobrevivi Mas só queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo você Momento Brega, com ele Batista de Moraes, a voz brega do rádio. Newton Limas, a paixão do brega. Eu sei que o dia você vem ainda me procurar, quem sabe o nosso amor pode recomeçar, e a gente pode voltar a se amar de novo. Por que você não vem me procurar, será que já tem outro em meu lugar, que eu precisar um tanto de você. A gente tem muito o que aprender, amor tem que ser mesmo pra valer, Estou apaixonado por você. Nunca pensei, que esse amor pudesse acabar, mas se você quiser pode voltar, olha eu te quero outra vez. Você que fez, todas as lágrimas do meu olhar, Que um dia fez, eu derramar, só por causa de você. Você que fez, todas as lágrimas do meu olhar, Que um dia fez, eu derramar, só por causa de você. Milton Limas, a paixão do brega. Eu sei, que um dia você vem ainda me procurar, Quem sabe o nosso amor pode recomeçar, Que a gente pode voltar a se amar de novo. Por que você não vem me procurar, Será que já tem outro em meu lugar, Que eu precisar um tanto de você. A gente tem muito o que aprender, Amor tem que ser mesmo pra valer, Estou apaixonado por você. Eu nunca pensei, que esse amor pudesse acabar, Mas se você quiser pode voltar, Olha eu te quero outra vez. Você que fez, todas as lágrimas do meu olhar, Que um dia fez, eu derramar, só por causa de você. Você que fez, todas as lágrimas do meu olhar, Que um dia fez, eu derramar, só por causa de você. 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 Música 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 Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa O príncipe cantado aparece Não dá pra esconder tanta paixão Porque o seu coração ainda não me esqueceu Na hora que ele beija a tua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro pode até sentir prazer Mas sei que você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora que ele beija a tua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro pode até sentir prazer Mas sei que você vai se convencer Que tudo que fez não é amor E aí galera, você curtiu Newton Limas? Se você curtiu, deixa o like E fique agora com os bastidores da gravação Aqui no BM Estúdio Canal Momento Brega Com Batista de Moraes Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo Aqui no YouTube Pra todo o Brasil Que existe outra pessoa Um príncipe cantado apareceu Não dá pra esconder Bora lá, vai lá Esse bebê é muito sem brilhante Não dá conta do trabalho É, não, é, não Vamos lá Tem que beber com controle Controle É Bora lá Tem que beber com controle Tem que beber com controle Vai dar o meu colete na mão Vai lá Vai, vai lá Vou ver se eu dou mais um brilho nela Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que existe outra pessoa Um príncipe encantado aparecer Não dá pra esconder outra paixão Porque o seu coração Ainda não me esquecer Na hora que ele beija a tua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for Melhorou? Melhorou? Melhorou um pouco Tem uma enrasadinha lá que eu lhe dei Acho que dá pra consertar Acredito que foi melhor Te dei todo amor que eu tinha Pra te conquistar Por jamais eu pensei que eu fosse me apaixonar Outra hora eu fui o homem da sua vida Mas você não acreditou Minha querida É logo no começo? É logo no começo Quando você entra, tu me fala Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Bom, bora parar Porque eu não sei que o trabalho Viu? No final, né? Na batida É No final, né? No final, né? Ao pegar esse avião Me deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu confesso que chorava De saudade de você Você não me escutava Tá chovendo lá Tá chovendo lá? De vinte, rapaz É do meu jeito É, eu não sabia não Pode mandar, velho Vai, vai Vai Te liga na entrada aí, Cris Eu sei Que um dia você vem ainda me procurar Quem sabe o nosso amor pode recomeçar E a gente pode voltar a se amar de novo Por que você não vem me procurar? Será que já tem outro em meu lugar? Tô precisando tanto de você A gente tem muito o que aprender Amor tem que ser mesmo pra valer Estou apaixonado por você Amor tem que ser mesmo pra valer 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 Epa Vamos lá Vamos lá Tudo pronto Você não quer até... Mas só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Vai, vai Aí Até mais um pouquinho Rilton Limas 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 Que existe outra pessoa Um príncipe encantado apareceu Você fala que tá numa boa Na hora que ele beija a tua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Seus carinhos podem até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos Que o seu corpo Quer sentir É Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém pra te amar Como eu te amei Pode procurar por onde você for É Com outro pode até sentir prazer Mas sei que você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Ah Você mandou É Doutor Oi Aí já é o final né É Não o final porque foi Não é o grande de rema aí O partilho aí só com uma Deixa eu ver se vai apertar E aí nós voltamos de novo É um momento Ligou e tá bom demais Que que eu dou tudo aqui Não Nada, nada Não tem Pera no Soares Ah É É Só o finalzinho Só o finalzinho É É Não Atrasou Não Não posso Bateria De novo Deixa eu ouvir aqui 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 Ei Ecleide Vem aqui ó Tu acha que tá alto ou tá baixo Vê pra mim Aí ficou muito bacana Não porque tu Tu mandou aqui Ele abaixar só Não tá ouvindo ali não Olha o que tem agora Agora tá melhor agora Porque tu mandou abaixar Foi, foi, foi Foi Tá bom agora Tu manda aqui Vai lá Tu manda aqui Vai lá amigo Vai Bora lá Vai 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 Não posso ficar sem o teu amor Eu não posso ficar Vem me socorrer Eu só quero você Eu só quero te amar Não sabe quantas vezes eu chorei Confesso que perdoaria Tudo de errado que um dia você fez A minha vida bagunçou demais No dia que você foi embora Na hora que você virou as costas e nem olhou pra trás A minha vida bagunçou demais 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 A minha vida bagunçou demais